Saúde, bem-estar e estudo da doutrina espírita. Começa agora o programa Medicina e Espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio. Saudações caros amigos, caros ouvintes que nos acompanham na Rádio Rio de Janeiro. Estamos entrando no ar com o programa Medicina e Espiritualidade. Eu sou Roberto Lúcio e estou aqui com a doutora Ana Rosa. Tudo bem, doutora Ana Rosa? Tudo bem, Roberto. E você? Como é que você está? Eu fico já pensando, né? Será que eu pergunto se está tudo bem? Porque quando a gente pergunta se está tudo bem, existem tantas variáveis que a gente pode ver essa resposta. E se de repente eu pergunto para a Ana Rosa e ela diz assim, olha, hoje eu não estou bem. Como é que será que os ouvintes vão reagir, né? Ana Rosa, você também tem o direito de não estar bem sempre? Tem dias que a gente não está, né? Tem dias que você está cansado fisicamente, tem dias que você está cansado emocionalmente, né? E aí você também precisa parar... O Roberto me disse uma coisa, foi hoje, né? Um ativado que se poupou, 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 poupou e às vezes a gente tem que se poupar também, né, Roberto? Eu fico pensando aqui, né? A gente tem um programa, Medicina e Espiritualidade, que a gente trata exatamente as questões de bem-estar emocional, de bem-estar de saúde, de bem-estar físico, de bem-estar espiritual. São vários temas tratados e normalmente as pessoas que têm alguma dúvida, que estão com algum conflito, elas vão nos procurar. Então você, Ana Rosa, é muito procurada, inclusive, por ser médica, por ser mãe, por ser educadora, né? Todos nós estamos procurados. Mas muitas vezes a própria médica, né, ela é obrigada a trabalhar, né, está no seu horário do consultório e está ali realmente firme. Mas no dia a dia, nos momentos, nem sempre o médico está pronto para responder, para dar uma opinião, uma solução, um conselho sobre tudo e qualquer coisa em todos os momentos, não é verdade? É, eu vi uma entrevista do doutor Paulo Fricoso essa semana. Uma entrevista de estica dele, que ele deu, fez uma live com o André Trigueiro. Ele estava falando sobre os médicos, né, que os médicos, eles cuidam dos outros e ainda ensinam os mais jovens aquilo que eles sabem, né? Trabalham muito, isso que eles dizem. Aí eu fiquei pensando que eu nem tinha, assim, dado conta disso, né? Que a gente tem uma questão também de ensinar, uma questão transgeracional. E a gente nem sempre, eu acho que isso também é importante para quem está ouvindo, né? Porque, por exemplo, quem é a mãe, o pai, tem que dar conta da família. E, às vezes, a pessoa também não está no momento bom, né? Não está se sentindo bem. Aquela pessoa que é responsável por sustentar a casa financeiramente, que pede uma responsabilidade grande sobre ela. Às vezes, aquele adolescente que está tendo que dar conta de uma aula online nesse momento, de fazer o Enem sem ter terminado o ensino médio. Então, todos nós temos que olhar para a gente e ver em que momento nós estamos e quais são as nossas necessidades naquele momento. E não existe nada mais importante do que a pessoa, né, Roberto? As situações todas passam, né? Mas o importante é que a pessoa não siga em frente. Por isso que eu gosto muito do conceito de autonomia. Então, que a gente estimule sempre nos outros a autonomia. Porque quando a gente não puder dar uma assistência, o outro vai ter autonomia para procurar assistência em outro lugar, em outro espaço, em outra situação. Ou até ele mesmo, por si próprio, dar conta da sua situação. Agora, quando o outro é dependente, ele precisa que a gente, que está de fora, dê a solução para o problema dele. Resolva o que ele está passando. Dê uma opinião para que ele possa responder, para que ele possa pensar. Então, é importante esse trabalho de autonomia. Então, o nosso programa também trabalha muito com isso. Que as pessoas busquem bastante autonomia e não sejam dependentes umas das outras, porque todo mundo é falho, né, Rosa? É, e assim, a doutrina espírita tem uma coisa muito interessante. Para quem está nos ouvindo, né, o nosso programa fala sobre medicina e espiritualidade, a luz da doutrina espírita. E a doutrina espírita tem uma coisa muito interessante, que ela não tem gurus. A gente não tem alguém que dirija o que nós devemos pensar ou como nós devemos agir. Não tem ninguém que cite uma regra. A gente tem os livros de Kardec, as obras que a gente chama de obras complementares, que são obras que trouxeram experiências, né, a doutrina espírita, principalmente psicografadas pelo Chico, né. Ibra Luiz, Emmanuel, a gente tem Jonas de Anjos também psicografado pelo Divaldo. Mas mesmo Chico, ou mesmo o Divaldo, né, ou mesmo, a gente pensa assim, a Federação Espírita Brasileira, ou qualquer expositor que você pense, né, espírita, conhecido, que você goste muito, nenhuma dessas pessoas tem autoridade para editar regras e comportamentos, né. Então, a doutrina espírita, ela não tem um guru nesse sentido da palavra, de ter alguém que diga qual é o seu caminho. Agora, isso é uma experiência muito diferente de religião, né. Isso é uma experiência muito diferente. Por quê? Porque na maioria das religiões, você tem um grupo de regras, de normas para você seguir, né. Você tem X rituais que você tem que cumprir. Se você cumprir aqueles rituais, você vai estar em paz. Você vai estar cumprindo suas obrigações com o divino. Você tem comportamento X ou isso. Então, a doutrina espírita não tem isso. Então, a doutrina espírita, ela é um convite muito grande à autonomia, né. É um convite muito grande a gente mergulhar na gente e poder construir a nossa conduta, construir o nosso dia a dia, o nosso plano de trabalho. Isso é muito diferente, né. Eu fico pensando sempre em Jesus. Jesus, ele tinha uma capacidade de dialogar com as pessoas e ele sempre, ele trazia muito perguntas para a pessoa. A pessoa ia lá buscando a Jesus com uma intenção e aí Jesus perguntava, mas espera aí, o que queres que eu te faça? O que é que você está buscando? Se você está buscando a vida eterna, aí vem e me segue. Mas se você está buscando outra coisa, outra ação. Então, isso ele deixava as pessoas sempre em reflexões intensas, né. Então, a gente precisa realmente ter esse cuidado que Jesus não chegava ditando nenhuma regra imediatamente, sendo taxativo de uma maneira geral. Ele entenzia que cada caso tinha um encaminhamento, cada coração era um coração. Para Joana de Cusa, ele vai dizer uma coisa diante da vida da Joana de Cusa. Para a mulher adulta, ele vai dizer uma outra questão. Ele vai mostrando que para cada pessoa tem uma série de fatores. Então, não dá para a gente dizer assim, o que a gente faz? Qual é a resposta certa? Federação Espírita? Sérgio? Rádio Rio de Janeiro? Qual é a solução para o meu problema? A gente não tem nunca isso. A gente precisa sempre buscar essa reflexão. Olha, a gente... Não sei como é que os nossos ouvintes entendem o nosso programa. Nós temos, às vezes, momentos muito filosóficos, né, Ana Rosa? Embora a gente ainda nem começou a dizer qual é o tema do programa de hoje. A gente começou perguntando se estava tudo bem, né? Que bom que a gente pode estar trabalhando, né? Isso é que é a melhor situação. Hoje, nós trouxemos para os nossos ouvintes uma mensagem da Joana de Andes do livro Filhos de Deus. Então, a gente vai trazer um tema que é uma série de reflexões em torno de uma mensagem específica. A mensagem se chama Paciência em Ti. Mas a gente vai discutir a Paciência a partir de um recorte que a Joana de Andes nos traz. A Paciência é um tema muito importante, né? A Joana de Andes, ela se destaca muito por trazer essa questão. Inclusive, para quem não tem esse conhecimento, no Evangelho nós temos a mensagem A Paciência. que ela é trazida, assinada por um espírito amigo. E esse espírito amigo é a Joana de Andes. Então, ela já estava lá junto com os espíritos durante a codificação, alertando os espíritas para a questão da paciência. No livro Filhos de Deus, ela já vai trazer uma abordagem. Paciência em Ti. Paciência a você que é filho de Deus. Como é que está essa questão da paciência dentro de você? Então, a gente vai ler aqui. Ana Rosa, a mensagem é um pouco longa. A gente não sabe como é que vão dar o tempo das nossas reflexões. Se vão ser rápidas, curtas. Mas você vai me interrompendo a cada frase se você quiser algum comentário. Tá bom? Isso tem a ver com o que a gente estava falando antes, né, Roberto? Ninguém vai conseguir chegar aonde precisa chegar se não tiver paciência consigo mesmo e com o próximo, né? Então, acho que nós todos estamos precisando de paciência e caridade uns com os outros cada vez mais. Cada vez mais. Então, vamos lá. Ela começa da seguinte forma. Sinal evidente de desequilíbrio emocional é a irritação. Já dá para conversar, né, Ana Rosa? Irritação e desequilíbrio emocional. Aconteceu uma situação, me irritei, me desequilibrei. Não é isso? Eu estou rindo. Os ouvintes vão dizer assim. A primeira frase, eles eram uma comentagem que não vai chegar. Na verdade, a irritação demonstra que você está insatisfeito com alguma coisa. Só que é uma maneira, digamos assim, que não é produtiva de mostrar insatisfação, né? Porque a irritação, ela desgasta e ela não resolve. A melhor maneira da gente demonstrar que a gente está insatisfeito é agir no sentido de resolver, de mudar, né? Mas a irritação, ela não vai ajudar. Porque mesmo que você tenha que resolver, se você está irritado, sua paciência, né? O tema é esse, né? Você não vai conseguir ter tranquilidade para poder agir naquela situação. Então, você está irritado com alguém por alguma coisa que a pessoa fez, você já vai falar com a pessoa de má vontade, você já fala com um tom de voz rígido, né? Ou seja, você chega num lugar para ser atendido, né? Se você pegou uma fila grande, quando você chega lá no atendente, que às vezes, né, está tão assim irritado quanto você, está tão sobrecarregado quanto você, você chega no atendente e às vezes descarrega nele algo que ele não tem responsabilidade, por exemplo. Ele já é um mau estar, uma má vontade para a pessoa te atender. Então, a gente precisa ir repensando, né, Roberto? Então, vamos lá. A paciência, por sua vez, reflete a tranquilidade íntima que se assenta na irrestrita confiança nos desígnios de Deus. Então, eu vou até repetir. A paciência, por sua vez, reflete a tranquilidade íntima que se assenta na irrestrita confiança nos desígnios de Deus. Então, ter confiança em Deus vai nos representar, né, o nosso grau de paciência, né? Então, está intimamente ligado à fé. É, o parágrafo seguinte, ele também é muito interessante, que ele fala sobre o conhecimento. O conhecimento da verdade produzia calma, pois que seja o homem saber o que lhe está destinado e como lográ-lo. São assim, dois parágrafos que caminham juntos. Às vezes, a gente olha, né, se for olhando, né, um Dalai Lama, por exemplo, né? Dalai Lama, você vê assim, ah, como é que passou pela guerra, fica sem casa, né? E é um exemplo de paciência. Em momento nenhum ele mandou filho da guerra e foi a favor de violência. a resposta. A gente olha, por exemplo, o Divaldo, que está com a idade que ele está, e aí faz uma cirurgia, né? E todo mundo querendo saber dele, todo mundo perguntando, ainda tem uma paciência de gravar um vídeo, para acalmar as pessoas, né? Então, esses exemplos que a gente vê, mas eu queria de calcutar também, ela ir devagarzinho, né, passo a passo, resolvendo as situações, ampliando o trabalho dela. Então, essas pessoas, né, que têm essa paciência, uma calma, digamos assim, em situações que talvez a gente não tivesse, estou falando de mim, né? Em uma situação adversa, talvez a gente ficasse nervoso, a gente ficasse agitado, a gente ficasse com raiva, né? Mas, essas pessoas demonstram terem atingido um outro patamar de entendimento, né? Um outro patamar de entendimento. Ele fala do conhecimento. Isso me lembra muito de Sócrates, né? O filósofo grego. Sócrates, ele está preso e ele vai ser condenado à morte, vai ser julgado, que pode ser condenado à morte ou não, após esse tempo na prisão. E aí, ele é convidado para uma fuga da prisão. Mas, como ele tem um conhecimento muito amplo, ele sabe que a fuga não é o melhor momento. Que, talvez, naquela situação, como ele também tem a consciência tranquila, se ele for condenado à morte, ele sabe que ele está certo, que errados estão os outros, e que talvez não deve existir, que a justiça dos homens pode estar falha, mas a consciência dele precisa estar tranquila. Então, quando a gente tem um conhecimento mais amplo da vida, das questões da vida, a gente tem até mais tranquilidade para tomar decisões que aos outros podem até nos espantar, né? Pode parecer como é que a pessoa se acovardou, ou como é que a pessoa foi insensível, como é que a pessoa... A gente tem muito essa ideia de julgamento, mas a gente não tem ideia do conhecimento do uso, né? Quando a gente tem um conhecimento mais amplo, a gente tem muito mais paciência para poder tomar uma decisão. E continua, Joana. Respeita o tempo, aplicando com correção e trabalhando sistemática e continuamente para alcançar as metas a que se propõe. Essa questão do tempo, do momento, também é muito importante, né? A gente vive num momento de muitas urgências, emergências, pressa, e a gente, às vezes, perde essa questão do tempo, de que determinadas situações levam tempo para maturação, para solução, para tratamento, não é verdade, Ana Rosa? É, a gente precisa conhecer. É interessante, né? Como é que eu percebo um pouco isso? Se tudo está na lei de Deus, nada acontece sem que Deus te permita que aconteça. Isso é um ponto, né? Mas, ao mesmo tempo, Deus também deu leis que funcionam, digamos assim, tem um destino já, uma organização própria, essas leis divinas, né? Então, lei de causa efeito, né? A gente saber que o que a gente faz, de alguma forma, a gente vai ter que recolher, né? Os frutos que a gente semear, a gente vai ter que ser responsável pela colheita. Então, tudo que vem, vem porque Deus permitiu, e vem porque ou a gente plantou, e agora a gente está colhendo, seja uma coisa boa ou uma coisa, digamos assim, difícil, ou vem para que a gente possa evoluir. A gente dá sempre para evoluir, mas vem como um aprendizado, um passo a frente. Então, todas as situações, na verdade, elas devem ser recebidas com tranquilidade pela gente, porque elas vêm para nos ensinar, nos impulsionar para frente, nos ajudar a revermos os nossos pontos de vista. Então, cada ação, cada situação, tudo tem que ser olhado dentro dessa lei de misericórdia divina. Deus não impõe algo que não tivesse que acontecer. Deus não permite algo que não esteja dentro da nossa responsabilidade, que a gente tenha assumido. E isso pacifica, isso dá paz, né? Ao mesmo tempo também, Roberta, eu vi essa semana uma coisa muito bonita, de uma pessoa falando sobre a questão espiritual, né? Que nós não caminhamos sozinhos, e às vezes a gente acha que a gente tem que dar conta sozinho daquilo. Que a gente tem atrás de nós uma multidão de espíritos, benfeitores, espíritos guardiãs, espíritos luminosos que nos auxiliam. Então, esse conhecimento, ele é importantíssimo para que a gente, assim, entenda as experiências que chegam como experiências que vão nos fortalecer sempre, né? Nos fortalecer sempre. Como você trouxe no início do programa, é importante a gente também ler, além das obras básicas, né? De Kardec, as obras subsidiárias, as obras complementares. Então, você falando da questão da multidão de espíritos que nos auxiliam, que estão conosco, por isso é que eu sempre gosto de reforçar muito a importância da leitura das obras de André Luiz, porque a gente vai ver exemplos de que a cada acontecimento os espíritos estão sempre se movimentando, sempre buscando trabalho, buscando nos auxiliar. Então, a gente realmente nunca está sozinho. Então, às vezes, quem é espírita tem o conhecimento dos princípios básicos, mas não participa, talvez, de uma reunião mediúnica, nunca ouviu, né? Não tem esse contato mais regular, mais próximo com as comunicações dos espíritos. Talvez não perceba isso como realidade, mas é real, e a gente precisa cada vez mais identificar isso, que os espíritos estão conosco sempre, atuando e agindo. E são nossos amigos, né, Ana Rosa? Grandes amigos. É isso. É isso. Então, continua a Joana. Em todas as circunstâncias, comporta-se com equidade, pois sabe que as ocorrências da vida obedecem a lei de causalidade, assim submetendo-se-lhes sem deixar-se desarmonizar por fatores fortuitos negativos. Então, ela já vai buscando a gente, além de uma explicação, ela já nos dá um encaminhamento, né? Buscando a gente não se desarmonizar, né? Ela trouxe no início, então, que irritação e desequilíbrio, e agora, mais uma vez, ela convida a gente a nos manter em equilíbrio, a recorrer à harmonia, a buscar. Então, se a gente se desequilibrou, respira, né? Ana Rosa fala muito da respiração, né? Respira um pouco, dá uma pausa, e vamos retomar esse equilíbrio, né, Ana Rosa? É, o nosso... É o que a gente tem, digamos assim, de ferramenta, né? A gente vai fazendo a prece, o Chico dizia, né, pra gente encher, tomar um copo d'água, deixar, encher a boca de água, pra gente não fazer... Não falar, né? Não falar uma coisa impensada, né? Porque depois que você fala, você não recolhe a palavra, às vezes o seu sentimento na dor... Olha, hoje a gente precisa segurar o copo com água, porque hoje a gente repassa muitas mensagens na internet, né? Digita. Então... Um copo em cada mão, pra ocupar os dedos. É, lê uma mensagem, lê uma resposta, lê um texto, lê uma mensagem, recebeu um WhatsApp, lê ali no Facebook, segura ali o copo com água, antes de responder, ou antes de encaminhar, né, de sair repassando qualquer mensagem, respira um pouco, tem um pouco... E isso é muito importante que você falou, né? Existem ferramentas. Porque a gente imagina, assim, o Dalai Lama, né? O Dalai Lama, ele buscou muitas ferramentas ao longo também da existência. Quando a gente acompanha a história de Paulo, né? Como ele precisou parar no deserto um tempo pra disciplinar o pensamento, como ele estava sempre recorrendo à prece, a uma página, a um texto. Então, o tempo todo, a gente não também... Não pode cobrar da gente que a gente imediatamente tenha esse equilíbrio. Mas se a gente apresentou o desequilíbrio, a gente vai procurar conhecer ferramentas, né, que nos auxiliem. Vamos lá. A gente agora... A Joana, ela entra numa parte da etapa em que ela vai trazendo mais umas frases muito curtas. E a gente vai ler aqui um pouquinho antes da gente caminhar pro nosso intervalo. Ela diz o seguinte... Desencadeada a ação, advirão os resultados conforme o tipo de movimento... Não, tipo de movimento desenvolvido. Irritar-se, não pacientar-se, somente agrava o quadro dos acontecimentos que não podem ser alterados. Desse modo, harmoniza-te com a vida, adquirindo o tesouro valioso da paciência. Eu acho que essa é a frase, assim, que a gente precisa guardar, né? Adquira o tesouro valioso da paciência. Paciência é um tesouro... Eu não sei nem qual é o cálculo do valor, né? De um valor incalculável, ainda mais no dia de hoje, né? No dia de hoje, quem tem paciência é extremamente próspero, né, Ana Rosa? Sim, sim. Paciência é um tesouro. E ela permanece. Nas competições destrutivas, aguarda a tua vez. A gente já vai caminhar para o nosso intervalo e essa frase também é muito atual, né? Nas competições destrutivas, aguarda a tua vez. A gente tem realmente, como a gente falou, essa necessidade correndo de nos manifestar, de nos posicionar, de falar, de calar o outro e impor a nossa voz, de querer gritar, né? Hoje a gente vive muito nessa situação de as pessoas estão querendo ganhar as guerras no grito, ganhar discussões no grito, ganhar impondo a sua verdade. E a Joana diz para a gente, nas lutas, nessas competições destrutivas, aguarda a tua vez. E a gente nem percebe em quantas competições destrutivas nós acabamos nos colocando durante o dia a dia, né, Ana Rosa? Sim. As pessoas estão... Eu acho que a gente tem aqui, são três fases delas, só assim, nas competições destrutivas, aguarda a tua vez. Nas lutas de predomínio, espera no teu lugar. E nos choques de ambição, permanece em paz. As pessoas desejam, né, ganhar. Todo mundo quer ganhar. A pessoa quer ganhar num post, a pessoa quer ganhar no WhatsApp, a pessoa quer ser última a dizer amém. Então eu disse, então a minha opinião. E nada disso, efetivamente, na maioria das vezes, acrescenta alguma mudança real, né, alguma algo de crescimento e produtivo real. Então eu acho que, independente da situação que a gente esteja vivendo, seja ela relacionada à questão da pandemia, né, que a gente já está nesse agosto de 2020, se organizando, né, em forma com a sociedade, ainda com relação à questão do Covid, seja por outras situações que a gente tem visto, né, situações sociais, situações de noticiário, a gente, esses conselhos da Joana de Angeles são maravilhosos para que a gente não se envolva, nem se comprometa, né, porque às vezes a gente vai estar dando uma opinião e aquela nossa opinião, ela nos compromete. Então a doutrina espírita é maravilhosa nesse sentido. A gente não precisa ganhar competição de opinião, a gente não precisa dar a última palavra, ser aquele que vai conseguir dar a ordem final, e a gente não precisa ser aquele que vai atingir, né, todos os postos, que vai ganhar toda a notoriedade, que vai... Isso, não estou falando só de internet, não estou falando dentro da nossa própria família, entre os nossos amigos. Então, tudo isso é um momento de reflexão, um momento de reflexão para que a gente possa parar, pisar no freio, uma coisa que está aí, a gente vai caminhar para o intervalo, né, Roberto? Exato, exato. Mas é o nosso ouvinte ir pensando no intervalo, como é que, como é que os sonhos ele está se envolvendo, sem saber que lutas, que lutas que ele está lutando, que brigas ele está brigando, e que talvez não precisasse, que não tenha sentido nenhum. Ok, vamos chamar então o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos já com medicina e espiritualidade. Estamos de volta com o programa Medicina e Espiritualidade e a Ana Rosa tem um recadinho para falar sobre o clube da fraternidade, né, Ana Rosa? Sim, a gente sempre lembra todos os ouvintes que é graças, né, a contribuição deles que a Rádio Rio de Janeiro se mantém firme nessa luta de divulgar outras inscritas, de levar esse conteúdo modificante. Então, com a pandemia, as doações diminuíram muito. Então, se você puder, se você está ouvindo esse programa, ouviu outros conteúdos aqui que já te beneficiaram, mantenha uma contribuição por um valor pequeno que seja, mas dê essa contribuição para que a Rádio Rio de Janeiro se mantenha trabalhando em prol do próximo. Hoje, nós estamos lendo o texto do livro Filhos de Deus, que é uma psicografia do Divaldo Pereira Franco pelo Espírito de Joana de Ângeles. E o texto é Paciência em Ti. Então, nós estamos trabalhando essa questão da paciência e voltado dentro do conteúdo dessa mensagem. E no último bloco, a gente terminou refletindo sobre as três frases que eu vou repetir. Nas competições destrutivas, aguarda a tua vez. Nas lutas de predomínio, espera no teu lugar. No choque de ambição, permanece em paz. E a Joana prossegue. Usa a paciência como instrumento de luta, não te desequilibrando quando os múltiplos convites ao desespero estiverem assodando as tuas resistências. Então, usa a paciência como instrumento de luta e aí eu até gostaria de perguntar na Rosa, usar a paciência até como um remédio, como um edicamento diante da situação, não é isso? É, a paciência é um recurso também. A gente fala aqui da respiração, a gente fala da oração, a gente fala do estudo, mas assim, a paciência é um recurso porque ela é um escudo. A paciência na luta é um escudo. Por quê? Porque ela vai evitar que a gente se afinize, que a gente entre numa luta desnecessária ou de uma maneira ineficaz. Eu me lembrei aqui agora de uma história de um monte budista chamado Chinaham, as pessoas chamam ele de Thay. E ele foi, ele era um jovem durante a Guerra do Guia-Chinã. Ele está vivo ainda e durante a Guerra do Guia-Chinã, ele era um jovem e ele sabia falar várias línguas. Ele sabia falar inglês, ele sabia falar francês e ele era assistente social durante a Guerra do Guia-Chinã. Então, exatamente porque ele sabia falar inglês e francês, ele, no trabalho dele de assistente social, ele redigia cartas, ele trabalhava no processo de adoção de crianças que tinham ficado órfãos em países para países estrangeiros, para casais fora do Vietnã. Mas ele conta que um dia, ele andando em uma determinada localidade no Vietnã, sozinho, em uma localidade que estava vazia, de repente, ele assistiu um soldado americano, um rapaz, ele fala, um rapaz muito jovem. E aí, aquele rapaz, quando vê ele andando o Vietnã Misa, imediatamente pega a arma e coloca a arma em posição de atirar. E pergunta a ele, em inglês, quem é você, o que você está fazendo aqui? E aí, ele, fala que ele, na hora, teve muito medo, que a vontade dele era sair correndo. Mas, que ele também viu que o rapaz estava com muito medo, né, que o rapaz estava ali tremendo com medo, soldado americano. Então, ele que sabia falar inglês, simplesmente, disse, olha, está tudo bem, você não precisa ficar com medo, eu sou, ele explicou, ele é, eu sou um monge budista, sou assistente social, e eu vou ficar aqui bem quieto, até você conseguir se acalmar, para que a gente possa conversar um pouco. E aí, o rapaz pergunta a ele, mas você não é é um terrorista, você não vai me matar, você não vai e ele disse, não, de jeito nenhum. E aí, então, os dois têm a oportunidade de se sentar e conversar. E o rapaz, ele tem a oportunidade de conversar com o rapaz sobre a vida dele, sobre a família que ele tinha abandonado, sobre tudo aquilo que ele tinha passado, e ele conseguiu o rapaz para ir ao templo, e eles acabam se tornando amigos, trocaram cartas durante muito tempo depois. E aí, ele fala, que é essa experiência de você controlar o seu impulso inicial, que era de sair correndo, para poder parar, respirar e ouvir o outro. Que controlar o impulso inicial dele provavelmente salvou a vida dele, porque o outro estava tão desesperado, estava com tanto medo, estava tão sobrecarregado pela situação de guerra, um menino que tinha 21 anos de soldado, estava na frente dele. Então, ele falando que aquilo foi o que salvou a vida dele, foi conseguir se controlar e esperar, se controlar e poder, dentro do possível, com calma, esclarecer a situação, ouvir e acolher. É, mudou a vida dele e mudou a vida do outro também, porque o outro foi extremamente beneficiado com a certitude dele. Exatamente. E aí, ele fala, que o outro, que às vezes parece o seu inimigo, na verdade, às vezes, ele está tão cheio de medo, de temores quanto você. E ele tem as mesmas necessidades que você, né? O menino falou da mãe, para ele, como tinha saudade da mãe, e ele também, pensava, quando a mãe faleceu, como ele ficou com saudade da mãe. Então, assim, o outro é uma pessoa como você, vivendo uma outra experiência, vivendo uma outra experiência. Então, a gente está pensando aqui, refletindo, existem recursos que a gente pode utilizar. Você falou, a prece, uma leitura, a meditação, a respiração, um copo com água, ouvir uma música, pedir um conselho, uma conversa, buscar uma reunião, uma atividade. Tudo isso são recursos. Tem um outro recurso, que eu gostaria de dar uma destacada sugeria, que de repente a gente não falou ainda. Olha, eu acho que a gente tem a questão da compaixão, do perdão e da gratidão. Eu acho que a compaixão, ela também nos ajuda a ter paciência, porque quando a gente olha o outro, né? E acolhe o sofrimento do outro, acolhe o outro, isso gera pra gente, isso traz pra gente uma libertação. A gente deixa o feminismo do outro pra ser companheiro de jornada. É importante você estar trazendo, porque muitas vezes quando as pessoas pensam assim, que você aconselha, tenha paciência, a gente vai escutar assim, mas você não sabe o que eu estou passando, você está sendo insensível comigo, você não está tendo empatia, e uma série de questões. Mas é porque a gente conhece várias abordagens de você tratar uma situação, né? Muitas vezes as pessoas usam realmente essa frase, tenha paciência, como uma forma de escapar e fugir de uma discussão ou de se envolver. Mas aqui a gente está trazendo pro indivíduo pensar que a paciência é um tesouro pro momento dele. É. O perdão, né? Você poder perdoar aquilo que você não entende. Então, às vezes, o outro, ele realmente não está sendo legal, às vezes o outro, ele realmente não está sendo honesto, nem está sendo justo, mas o outro está num nível que ele ainda não tem a mesma compreensão que você. O outro ainda é uma, talvez seja uma criança espiritual, todos somos crianças espirituais, mas talvez você já tenha tido uma aula que o outro ainda não teve. Então, também, poder perdoar o outro porque ele ainda está se endividando, né? E isso é muito triste. Então, a Joana prossegue. Cada experiência te brindará maior capacidade para outros cometimentos, forjando os metais dos teus sentimentos para vitórias mais amplas. Assim, fica alerta e paciente. Eu acho muito importante quando ela traz assim, cada experiência, cada episódio, nós estamos passando por uma centina de experiências ao longo de um dia, ao longo de uma encarnação, ao longo de diversas encarnações. Então, é preciso que a gente fique alerta e observe desse ponto de vista de toda situação, às vezes, mesmo insolucionável, ela é uma experiência que o indivíduo precisa passar para crescer. Joana Rosa. E a Joana continua. Conhecendo a lei de justiça, compreendes que somente te acontece conforme a necessidade da tua evolução. Não te aflijas nem te apresses. Sem tardança, porém, com paciência, atua sempre, aguardando o correto resultado das tuas realizações. Então, ter paciência é também uma ação, não é, Ana Rosa? Não é passividade, é você estar sendo ativo diante do episódio, da experiência. Você buscar a paciência e atuar. A Joana diz assim, e atua. É preciso agir. É preciso estar... Muitas vezes, eu fico imaginando, por exemplo, quando um paciente, um pai, uma mãe, procura um consultório, procura um médico com um problema, com uma situação, uma doença, querendo imediatamente uma solução rápida e, às vezes, alguns tratamentos exigem espera. Oferece o medicamento e agora aguarda. Continua fazendo o tratamento, mas aguarda. Não é isso? A gente tem que, assim, o pacífico não é passivo. O paciente não está sendo nem povarde, nem diferente. a gente precisa ter uma noção diferente do que a gente acha que é agir. Para a nossa sociedade, que é ainda muito violenta, a ação é representada sempre por uma atitude externa, primeiro, então, se você não vê a pessoa fazendo, você acha que ela está inativa. e, segundo, normalmente, uma ação de força, mas uma força violenta, uma força que rompe, que agride, que invade. E a gente precisa ter um outro olhar, se a gente for ver a ação de Jesus, o quanto Jesus agiu com os silêncios dele, com os olhares dele, com as palavras, com a capacidade de contar uma história. Então, a gente precisa mudar esse nosso ponto de vista do que é ter uma ação, do que é ser uma pessoa ativa, porque nós precisamos ter pessoas muito pacifistas no momento e pacientes, não é, Roberto? E aí, a Joana encerra com a frase, com paciência, conquistarás tudo. após te haveres conquistado a ti mesmo para o bem e para a paz. Então, a paciência, ela é o caminho da vitória, da conquista, da conquista da paz, da conquista de si mesmo. Com paciência, nós vamos ter conseguido conquistar a nós mesmos, que esse é o nosso grande desafio de cada encarnação, essa conquista da paz interior. Muito bonita, não é, Ana Rosa, essa mensagem? Muito, muito bonita, e assim, é uma lição para a gente. A gente precisa ter uma tranquilidade, a gente precisa ter uma paz nesses tempos que a gente está vivendo, uma tranquilidade e uma paz que nos ajude em conquistar principalmente a nós mesmos. A conquista externa, ela vai vir como consequência da conquista interna, né? Eu acho que isso é uma, da mais esses momentos de reclusão social, de que a gente tem que sair o menos possível de casa, é um chamado para que a gente possa desenvolver ferramentas internas. Quando as coisas voltarem depois da vacina, quando tudo voltar ao normal, nós temos pessoas diferentes, né, Roberto, no mínimo mais pacientes e assim, mais saudáveis espiritualmente e fisicamente. Nós vamos estar menos sujeitos a, digamos assim, a termos folhas ao vento, né? Onde o vento sopra, a gente vai. Não, a gente vai estar mais firme em nós mesmos, né? Então, nós agora vamos caminhar para o nosso momento de meditação, de visualização, de prece. Esse momento que a Ana Rosa sempre prepara um exercício, uma experiência prática para que a gente possa estar desenvolvendo cada vez mais essas nossas capacidades. Então, fica para a gente esse recado de que a paciência, ela é o nosso tesouro. Então, vamos buscar exercitar, desenvolver. É também um desafio, mas é muito necessário nos nossos dias. Então, eu me despeço desse aqui, os ouvintes aqui com a Ana Rosa com esse momento tão bacana, tão sublime que é um dos momentos de meditação. Obrigado, Ana Rosa. Um abraço, Mércio. Meditação E assim, queridos amigos, chegamos ao momento da nossa oração, da nossa visualização ou da nossa meditação. Vamos inspirar e esperar vamos nos acalmar. Nosso tema hoje foi a paciência. Nós conversamos muito sobre aceitação, sobre tolerância. Vamos, então, deixar que essas ideias possam ir trabalhando na gente, possam ir semeando e crescendo dentro de nós. Vamos inspirar e expirar calmamente, serenamente. inspirando e expirando. Inspirando e expirando. calmamente, calmamente, serenamente. E à medida que você respira, o som da minha voz, os barulhos ao seu redor, ajudando você a relaxar ainda mais. lembre-se de manter uma posição confortável, mas que não seja suficiente para você dormir. Lembre-se de que nesse momento não é hora de estar ouvindo esse áudio, fazendo outras atividades que necessitem da sua atenção, da sua concentração. E assim vamos juntos, caminhando, para entrar num momento de conexão com o plano mais alto. Joana de Anjos nos diz que a paciência é um tesouro. Com certeza, recebemos vários tesouros da providência divina. Então, nesse momento, eu gostaria que você visualizasse uma caixa de presente. Uma caixa de presente linda, com um laço lindo, colorida. E ali dentro dessa caixa, você pode abri-la. E ali dentro dessa caixa, nós vamos começar a colocar os tesouros que você já recebeu. Quando a gente ganha uma caixa, a gente acha que ela vem com um presente dentro. Mas os nossos presentes já estão em nosso coração. Talvez você queira colocar dentro dessa caixa o tesouro do amor que você tem por alguém. coloque. Talvez você queira colocar nessa caixa uma oportunidade de aprender, de estudar, de trabalhar. Coloque. Talvez você queira colocar nessa caixa uma experiência muito feliz que você teve na sua vida. coloque aí. Que tal colocar a mensagem de Jesus nessa caixa? É um tesouro. É uma ferramenta. É um presente. Coloque também uma amizade que você tenha. coloque aí a sua música preferida. E conforme você vai olhando, a caixa vai se enchendo de tesouros que você tem guardado em seu coração. Agora, nós vamos perfumar esses tesouros. nós vamos jogar sobre eles a fragrância da gratidão. Respire fundo. Qual é o cheiro que a gratidão tem para você? É um cheirinho doce? É um cheirinho mais cítrico? Qual é o cheiro da gratidão? Porrifle essa essência de gratidão sobre esses tesouros. borrifle agora a essência da paciência sobre esses tesouros. Coloque aí também um pouquinho de perdão. E todas essas lembranças que já são lembranças felizes, todos esses tesouros e essas ferramentas nesse momento estão banhados pela gratidão, pela paciência, pelo perdão. as amizades, as oportunidades, as oportunidades, o evangelho de Jesus, as oportunidades de saúde física e até mesmo de doença, quem sabe, estão aí dentro borrifadas por essa essência de gratidão, de paciência e de perdão. e agora bem linda e arrumada eu vou pedir para você levar essa caixa com você no seu coração onde você for e onde você estiver e quando você estiver num momento difícil da sua vida abra essa caixa imediatamente você vai ser inundado desse cheiro desse perfume de gratidão de perdão e de paciência e vai ter ali dentro ferramentas tesouros que vão alimentar sua força sua energia seu coração leve essa caixa tão preciosa com você ela é sua para onde você desejar e onde você estiver vamos retornando vamos inspirar e expirar e abrir os nossos olhos mexer o nosso corpo com um grande sorriso queridos amigos obrigado por mais esse dia vamos refletir sobre os tesouros que nós temos e vamos trabalhar o tema de hoje o tesouro da paciência para todos nós um grande abraço Medicina e Espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio um grande abraço